Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Estou aqui no consultório, o vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje é sábado. Já comecei meus atendimentos hoje bem de manhãzinha. Não gravei pra vocês, porque o intuito desse vlog vai ser outro. Então eu quero levar vocês pra acompanhar o final de semana comigo. E deixa eu mostrar primeiramente o meu look do dia, que eu amei. Gente, hoje eu coloquei uma blusa canelada. Estou com essa calça que faz muito sucesso, gente. Toda vez que eu apareço com ela no Instagram, alguém me pede da onde que é, qual que é a referência. E por cima eu coloquei esse colete hoje e estou com um salto. E esse é meu look do dia. Gente, então por que eu decidi começar a gravar esse vlog hoje? Eu falei no último vlog pra vocês que eu ia ter uma consulta com o Fitalmo. E realmente eu tive, fui pra consulta. No caso foi ontem. E aí eu descobri que eu tenho grau. Gente, eu nunca, assim, eu sempre acompanhei, sempre passei muitas consultas, fiz muitos check-ups com o Fitalmo. Porque eu já falei pra vocês que eu sofro com blefarite. Então a minha procura por passar com o Fitalmo sempre foi constante. E aí eu sempre aproveitei, sempre fiz check-up de grau e nunca precisei usar óculos. Eu usava um óculos com aquela lente azul que controla luz de tela, luz normal. Então eu usava essa lente que se chama Blue Control. E eu sempre usei essa lente, só que ultimamente eu não estava usando esse óculos porque eu não gosto mais do modelo dele, não combina comigo. E aí fui no Fitalmo pra fazer o check-up, né? Porque eu tive uns quadros bem feios de ter só ultimamente. E aí ela fez o teste, eu descobri que eu tenho 0,75 de um lado e 0,5 do outro. Os dois olhos são hipermetropia e astigmatismo. Então eu tenho 0,75 e 0,50 do outro lado. E aí hoje eu já vou correndo ali no shopping, na ótica que tem ali, porque eu já quero fazer meu óculos, já quero escolher meu óculos. E aí eu vou levar vocês pra acompanhar tudo isso. E amanhã, domingo, gente, domingo é o dia que eu corro no parque e eu quero levar vocês também pra acompanhar minha rotina de corrida de final de semana. Eu vou correr com minha mãe amanhã. Então eu vou gravar pra vocês como que é a preparação, né, do pré-corrida. E depois eu gravo pra vocês lá no parque também um pouquinho, conto pra vocês como que tá sendo. Eu tenho uma corrida pra participar agora em março e a outra em abril, então eu preciso treinar. Bom, então eu vou terminar de fazer meus atendimentos aqui. E hoje a minha última paciente é 3h30 da tarde. E aí depois de lá eu vou pra casa, descanso um pouquinho e já vou pro shopping pra fazer meu óculos também. Aqui subindo o vlog pra vocês, que sai amanhã. E espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e me seguem lá no Instagram, que lá eu compartilho minha vida em tempo real. Antes e depois de pacientes, procedimentos, dicas e afins. Gente, já tô em casa, já troquei de roupa. Tô toda de preto. Coloquei um tênis, tô com a minha bolsa aqui já. E vou pro shopping, escolher meu óculos, comer alguma coisa por lá. Hoje eu coloquei tênis pra ficar mais confortável, porque trabalhei o dia inteiro de salto no consultório. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Já estou aqui com minha roupa de treino. Coloquei essa blusa aqui, da corrida contra o câncer de mama que eu participei. Estou com o meu shortinho da Nike e tênis da Nike também. E vou comer alguma coisa agora. E bora correr. Vou preparar um café da manhã. Acho que eu vou comer só uma banana por enquanto. E vou levar um cafezinho no copo que eu tenho aqui. Ainda vou arrumar meu cabelo e passar um protetor e tal. Gente, tô aqui comendo o meu pré-treino. Que são duas bananas. Duas bananas, não. Uma banana e eu faço grelhadinha no azeite. E daqui a pouco eu vou passar o café pra poder levar no carro e ir tomando lá. Gente, ontem eu nem gravei pra vocês, mas eu fui na ótica. Escolhi meu óculos. E eu vou deixar uma fotinha dele aqui pra vocês. E eu acho que eu pego nessa sexta-feira agora já. E aí eu já mostro pra vocês também. Mas é muito estranho acostumar, gente, com óculos. Tô aqui já com a minha roupa. Vou pegar só o meu café que tá passando aqui. Tchau, tchau. Gente, já cheguei em casa. Fiquei lá na casa da minha mãe um pouquinho. E agora cheguei, vou tomar um banho. Fazer o almoço e estudar à tarde. E assistir filme também. Gente, já estamos em outro dia. Ontem, hoje é segunda. Ontem eu simplesmente não fiz nada a tarde inteira porque eu estava morrendo de dor de cabeça. Eu tô sentindo, gente, que meu corpo tá super inflamado nesses dias. Tô sentindo minha imunidade muito baixa. E aí falei pra vocês que eu vou ter que usar óculos, né? E uma das causas da minha dor de cabeça eu acho que é justamente a visão. Eu estava com crises de enxaqueca, dor de cabeça muito constantes. E ontem foi um desses dias que simplesmente minha enxaqueca, assim, atacou muito forte. Hoje o meu mood, senhora, dona de casa, está super ativo. Amanhã eu aspirei toda a casa, passei pano, coloquei coberta pra lavar, coloquei roupa pra lavar, limpei cozinha, limpei tudo, gente. Fiz uma geral, tirei pó dos móveis, enfim. Tudo isso eu fiz de manhã e agora de tarde eu vou ver se eu consigo estudar um pouco, resolver algumas coisas do consultório também. Começo de ano é sempre muito burocrático e muita coisa pra resolver. Então eu preciso pagar boleto do meu CRBM físico, boleto do CRBM de pessoa jurídica. Preciso mandar pra contabilidade alguns informes de rendimento da empresa. Então é muita coisa pra resolver, muita coisa que eu tenho que ficar procurando, ficar entrando em contato com outros fornecedores pra conseguir isso. Então hoje de tarde eu vou tirar pra resolver todas essas coisas. Gente, tô super ansiosa pra pegar meu óculos logo porque eu nem lembro muito bem como que eu fiquei com ele. Eu tirei só uma foto pra lembrar, mas eu quero muito me ver com óculos de novo. E é isso, de tarde eu vou estudar, vou almoçar agora e depois eu volto aqui pra falar com vocês. Gente, almocei, tô aqui no sofá deitada e comprando algumas coisas pra clínica aqui no notebook. Hoje eu lembrei que eu preciso fazer minha unha também, preciso tirar esse esmalte, vou colocar um perolado com branco que é o que eu sempre faço. Gente, tô aqui no sofá e eu tô resolvendo um monte de coisa muito legal no notebook, mas eu não posso mostrar pra vocês porque eu não vou dar spoiler. Tô gravando um outro vídeo específico pra falar desse assunto, pra mostrar pra vocês algumas coisas, então não vou misturar as coisas aqui. E em breve eu venho compartilhar com vocês o que que eu estou planejando, o que que vai acontecer aí no próximo mês. Mas eu tô super animada, gente. Gente, até agora eu tava almoçada no sofá, ali na última cena que eu apareci pra vocês, e aí me deu a louca de querer treinar agora de tarde. Então eu troquei de roupa, coloquei um short, tênis, top, e eu vou fazer um treino bem rapidinho de braço mesmo. Hoje é bíceps, tríceps, acho que é só bíceps e tríceps, não sei, preciso dar uma olhada no cronograma, mas eu vou treinar aqui na academia do condomínio mesmo. E aí aproveitei que me deu ânimo, já vou treinar mesmo, já eliminar isso do dia de hoje, porque amanhã de manhã eu vou correr aqui no condomínio. A situação da pessoa pós-treino, isso que foi só um treino de braço, tá, gente? Vocês tem que ver como que eu fico pós-corrida, o negócio é terrível. Cheguei agora, eu ia tomar um banho agora, mas eu vou colocar primeiro o frango na panela de pressão pra eu poder cozinhar ele. Daí eu vou colocar o frango lá pra fazer um patê de frango desfiado pra comer com tapioca, pão, e aí eu já vou fazer isso antes de tomar um banho. Agora que eu tô lembrando que eu não fiz minha unha, eu odeio fazer a unha de noite porque ela borra tudo, sabe, não dá tempo de secar. Então eu vou pensar na ordem que eu vou fazer, pôr o frango, tomar banho e fazer a unha. Bom, já tomei meu banho, já fiz minha unha também, falei pra vocês que ia passar um perolado com branquinho, passei. E, gente, agora eu vou sentar na mesa e vou estudar enquanto meu marido não chega, porque ele trabalha alguns dias presencial, né? Então eu sempre espero ele pra jantar. Eu fiz o frango desfiado, já temperei, já desfiei e eu vou estar lá na panela agora. Quando ele chegar, eu vou fazer uma tapioca de frango pra gente comer, ou um lanche de frango mesmo, enfim, essa vai ser a nossa janta de hoje. Eu acabei de fazer um post no Instagram também, vou deixar aqui pra vocês o que eu postei agora, pra falar sobre a frequência, né, que você deve lavar o seu cabelo. Pra quem não me acompanha aqui, uma das especialidades da clínica, né, é a tricologia, sou apaixonada por tricologia. Eu gosto de cuidar de pessoas e principalmente cuidar do cabelo das pessoas, né, eu acho que o cabelo é o que mais mexe com a autoestima das pessoas. E quando você consegue melhorar isso, né, a pessoa consegue sentir que ela tá tendo cabelo de novo, o cabelo dela não tá caindo, que a condição dela tem possibilidade de ser tratada, é muito gratificante. Então eu sou apaixonada, assim, não tem o que falar. E aí eu acabei de sentar aqui e fazer essa publicação lá pro Instagram. E agora, gente, vou pegar o notebook e sentar aqui e ver aula, e fazer anotação em iPad, e ler artigo, e fazer tudo que eu tenho direito. A dona de casa é que varre, aspira e não guarda, né, deixa jogado aí pela casa. Já tô aqui com a minha garrafa d'água, peguei o Mac e vou abrir aqui pra estudar. Gente, eu queria muito usar esse notebook sem capa, muito. Eu nem sei se eu já falei isso em outro vlog, né, porque eu tenho essa capinha aqui, que ela é uma capa de acrílico pra não quebrar, porque o Macbook ele tem o material que qualquer coisinha já amassa, já quebra. Mas, gente, ele fica tão lindo sem capa que, assim, é meu sonho usar ele sem capinha. Eu tô tentada a tirar essa capinha daqui. Gente, tô aqui estudando, e aí agora eu baixei alguns artigos e alguns slides da aula que eu estou. E aí, gente, eu mando direto por AirDrop pro iPad, e aqui no iPad eu abro a aula no app Livros mesmo. E aí, aqui dentro do aplicativo Livros da própria Apple, eu consigo ir marcando e fazendo as notações. Então, essa integração é muito boa, porque é muito rápido pra eu passar o arquivo de um lugar pro outro. Tanto do celular pro notebook, quanto do notebook pro iPad, do iPad pro celular, enfim, fica tudo integrado. Gente, acabei de ir lá na administração pegar um recebidos, eu comprei esse frasquinho de álcool, que muita gente tá usando lá fora, e aí eu comprei ele na Shopee, já coloquei meu álcool 70 aqui, e é bem legalzinho, ó. Você aperta aqui em cima, e aí ele sai. Gente, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês também que a médica me passou dois colírios, um pra eu usar durante o dia normal mesmo, que é o Lacre Filme, e esse outro aqui que é o Octifem, pra usar quando o meu olho estiver irritado, porque eu tenho um rinite alérgica, então meu olho fica muito irritado quando eu sofro com rinite. Então eu vou ter que usar esse aqui. Gente, esse Lacre Filme é de 4 a 5 vezes por dia. Oi, gente, acabei de receber a mensagem de que meu óculos está pronto, tô indo lá buscar ele. Coloquei uma roupa bem basiquinha, vou colocar uma rasteirinha mesmo, porque hoje tá muito calor, e tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tirei meu óculos, eu aproveitei, passei no Carrefour, mostrei pra vocês um pouquinho, comprei uma pipoca, um cappuccino, pra eu tomar agora de tarde, comprei macarrão e dois molhos de tomate pra eu fazer uma massa hoje de noite pra jantar. E aí eu tô com as compras aqui no carro, e aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês como que ficou meu óculos. Gente, tô em casa, eu vou experimentar o óculos, tô nervosa. Essa é a caixinha dele, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde que abre, que eu também não vou conseguir com uma mão só. Essa é a caixinha do óculos, aí ele veio embaladinho aqui. E é essa aqui, gente, vou experimentar. Gente, socorro, tá muito ruim de enxergar. A moça da ótica falou que provavelmente nos primeiros minutos, primeiras horas, assim, de hoje, eu ia sentir uma diferença muito grande, porque eu fiquei o dia inteiro sem óculos, então ela me aconselhou a colocar só de noite, quando eu for ver televisão, alguma coisa do tipo, tanto que eu nem vim dirigindo de óculos, porque como eu tô acostumada, eu fiquei o dia inteiro sem, eu só consigo focar, tipo, não enxergar embaçado quando eu foco muito, assim, tenho que ficar olhando forte pra coisa. Mas, gente, vocês gostaram? Acho que esse foi o modelo que mais combinou comigo, assim, eu não queria de acetato, porque meu rosto é muito fino, e eu gosto de coisa mais discreta, então eu comprei esse óculos aqui de aço mesmo. Vocês acharam que ficou bonito? Tô me sentindo estranha. Gente, essas aqui são as comprinhas que eu fiz. São os molhos de tomate, o macarrão. Eu vou comer agora a pipoca que eu comprei pra experimentar. Essa aqui de ovo maltilho. E vou comer também o... Aqui, vou tomar meu cappuccino, que eu adoro esse aqui da Italac, ele é muito gostoso. É puro açúcar? É puro açúcar, mas hoje eu mereço. Então, vou comer esse aqui de café da tarde hoje. Bom, gente, tomei um banho rapidinho, tirei minha maquiagem, e tô com meu notebook aqui na mesa, porque agora eu tenho aula no Cambly. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, eu acho, que eu faço aula no Cambly, né? Na verdade, eu pratico, né, gente? Porque eu faço aquela aula em grupo, mas pra praticar mesmo. E é muito legal, eu adoro. Na última vez, eu gravei pra vocês um pouquinho a tela, né? Hoje eu vou ver se eu gravo um pouquinho da aula, sem mostrar as pessoas, pra vocês verem como que é. Yeah, actually, I think the most important thing is to listen your client to your audience and understand their needs and, above all, be willing to improve the company. Yeah, I think the same. Yeah, actually, here in Brazil is very difficult because... Gente, mostrei pra vocês um pouquinho da minha aula do Cambly, que eu amo fazer. Hoje eu tive aula com uma menina da Coreia e um menino da Itália. E foi muito legal, eu sempre foco nas aulas de inglês pra falar sobre business, que é um tema que me interessa muito, que eu quero desenvolver vocabulário. E foi muito legal, gente. A gente selecionou ali na aula três temas, né, que a professora deu pra gente escolher pra falar sobre eles. E aí eu resolvi falar sobre empresas de sucesso, que eu admiro, né, tanto aqui no Brasil quanto fora também. E aí cada pessoa dá um exemplo da empresa que admira, conta um pouquinho da história e o porquê que admira essa empresa. Então é muito legal, gente. Tem vários temas também. Gente, vou colocar o macarrão agora pra cozinhar. E eu vou assistir série hoje, porque hoje a minha cabeça tá assim... Gente, eu fiz muita coisa hoje e eu tô com esse óculos, eu tô acostumando, porque como eu fiquei o dia inteiro sem óculos, quando eu tento enxergar alguma coisa com ele, fica um pouco embaçado, sabe? Então eu tô me acostumando ainda. E aí depois eu vou assistir série. E eu queria muito comentar com vocês o tipo de série que eu tô assistindo ultimamente. Gente, falei pra vocês que eu tô viciada num tipo de série nova, né? E, gente, eu tô amando o Dorama. Sério, antes eu não gostava. Na verdade, eu nunca tinha assistido antes, né? Mas quando eu passava os trailers, assim, na Netflix, quando eu passava as capas das séries, assim, eu nunca quis assistir. E aí eu dei uma chance, porque tinha muita gente falando sobre isso. E aí o primeiro Dorama que eu assisti foi Beleza Verdadeira. Depois daí, gente, foi só o Ader Abaixo, porque eu fiquei viciada. Acho que esse já é o sexto Dorama que eu tô assistindo. E eu amo, é muito gostoso, é muito levinho de assistir. Pra você relaxar mesmo, sabe? Não é uma série que você tem que pensar muito. Então eu tô simplesmente viciada. Gente, tô aqui no sofá ainda assistindo série. E tô passando aqui pra finalizar esse vlog com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha vida pessoal, da minha vida fora do consultório, né? Do que eu costumo fazer nos finais de semana. E eu vou tentar gravar mais episódios, né? Desse tipo de vlog aqui. Quando eu for sair e fazer alguma coisa diferente, eu vou trazer pra vocês também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vlog.